Música Vamos retomar os trabalhos, agora na parte da tarde, nós vamos ouvir em sequência Primeiro Raimundo de Oliveira, ex-presidente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro Depois o cumprimento Zé Maria, presidente da FUP Em seguida, jornalista e escritor Fernando Moraes E por último, na sequência apenas, não na importância O Mino Carta, da Carta Capital, jornalista conhecido de todos Antes da fala do Raimundo, eu fiz um convite ao ex-senador Suplicy, hoje vereador em São Paulo Para que na próxima reunião do diretório, não hoje, ele faça uma apresentação detalhada Da questão da renda universal de cidadania Então, eu passo a palavra agora ao companheiro Raimundo de Oliveira para assumir a tribuna Meus amigos Lula, querido Em meu lugar, eu queria agradecer a oportunidade, o convite De estar aqui com vocês no dia de hoje Eu vou procurar apresentar a crise que a gente está vivendo Sob o ponto de vista do engenheiro Nós vimos aqui os economistas falando Os advogados, aliás, aprendi muito Boníssimas disposições Eu vou tentar ver agora toda a visão do engenheiro Como é que o engenheiro está encarando isso? E vou começar, meus amigos, com a permissão de vocês Fazendo uma citação do século XIX Um barbuja, no século XIX, dizia o seguinte A diferença entre o pior arquiteto e a mais exímia abelha É que o arquiteto faz a sua obra no papel Antes de fazê-la na realidade Faz na cabeça Este é o ser humano O ser humano é o animal que tem a visão prospectiva Tem a visão de projeto Nunca se viu falar no Congresso De abelha para melhorar a colmeia Mas o homem não O homem reúne Ele antes de fazer alguma coisa Ele pensa aquilo Ele faz no papel Ele vai fazer uma obra Faz a obra no papel Depois faz lá Significa o quê? Que o homem é o animal que projeta E o engenheiro, em especial É o profissional do projeto Basicamente, o engenheiro é o cara que está o tempo todo projetando Por que eu estou dizendo isso? Vai dizer que o Brasil não tem projeto O Brasil é levado pelos acontecimentos Ou pelas crises E já teve projeto Pode ser mesmo, Getúlio Eu que sou o mais velho aqui nessa reunião Sou eu Eu me lembro do JK Me lembro daquela maluquice Vamos fazer Brasília Em três anos E quiseram Indústria automônica Ele tinha um projeto de nação O Jango Eu me lembro assistindo na ABI O plano trienal do seu autorizado Inclusive os militares Tinha uma visão de país Nós hoje não temos visão de país A gente é levado pelos acontecimentos É levado pelas crises Isso falta muito Mas tem que ter um projeto de nação E isso é tarefa o engenheiro O dinheiro O dinheiro tem um papel Na construção deste projeto Eu quando vejo Eu estive na China Em alguns conversos de engenharia É uma covardia Se perguntar na China O que vocês vão fazer daqui a 20 anos O que eles têm? No Brasil se perguntar O que a gente vai fazer daqui a 20 dias A gente não sabe Depende da crise Como é que vai evoluir É uma covardia Não dá para concorrer O horizonte nosso É um pouco menos de 4 anos Que é o mandato Primeiro ano é para assumir Formar equipe 2, 3 já tem 9 eleições O horizonte é muito puro Não permite nenhum projeto É uma covardia A possibilidade de Brasil na certa É pequena Então eu vou analisar Tem que estar isso E a crise que a gente vive O que me parece São pontos importantes da crise Para falar do que a gente está Interessado hoje E eu vou tocar em alguns pontos E prometo não exceder os meus 15 minutos Na crise eu vou fazer uma referência rápida A Petrobras Que é fundamental Não só para explicar a crise Como para superar a crise Vou falar um bocadinho da área nuclear Vou dar uma pitada Na JBS BRF Da carne Estou tentando pegar problemas Muito atuais O BNDES É um enorme instrumento Da nossa economia Que está ameaçado De ser desmantelado E finalmente vou fazer Uma referência aos BRICS Isso tudo Nos meus 15 minutos A Petrobras É o maior instrumento brasileiro Para a retomada do desenvolvimento A Petrobras é fundamental para isso Aliás, ela tem sido historicamente Eu me lembro bem Quando surgiu a questão do ISO ISO 9000 O Brasil saiu na frente O que tinha de empresa brasileira Que conquistou o ISO 9000 Rapidamente Uma loucura Ninguém entendeu aquilo País do terceiro mundo Uma das razões importantes É que a Petrobras Já tinha essa exigência O tal do CERMAT Serviço material da Petrobras Ele já existia Tanta coisa Quando veio a exigência do ISO Muitos já estavam encadeados O Brasil disparou Empresa de ISO A Petrobras hoje É uma cadeia Com mais de 5 mil conhecedores É exatamente Esta cadeia Fundamental No desenvolvimento nacional Que está sendo desmantelada E o Brasil recentemente A Petrobras recentemente Teve empreendimentos Fortes Como por exemplo Comperto No interior do estado do Rio Quando a Petrobras lançou Comperto No interior do estado do Rio Com uma alegria Só no interior Puxa O país vai mudar O que teve De injeção de otimismo Ali O Taboraí Foi uma loucura E aquilo Corrindo Corrindo E hoje está abandonado O que a gente Forou com o pé É assim de rato E era uma área de muito otimismo Eu olho para isso E vejo desmantelando a Petrobras As ações de corrupção Eu comparo com a Volkswagen Em Alemanha Viu Lula Houve recentemente Uma denúncia De que a Volkswagen Teria fraudado Os dados De poluição Do Cetá Denúncia séria Foram ver Aparentemente Foi comprovado Dirigentes caíram Houve uma grande munca Mas a Volkswagen Não deixou De produzir Um automóvel E não demitiu Um trabalhador A Alemanha Está aqui de brincadeira Gente Eu vou deixar Destruir O meu instrumento Que é a Volkswagen Então deixou Puta Não sei o que Tudo bem O prédio dirigente Cai Mas continuou Para vir um automóvel Chegando emprego Lava louco A Alemanha De entregar a Volkswagen Imagina se a Volkswagen Parasse Não existe Essa possibilidade Isso é muito recente Então eu estou dando Esse exemplo Para mostrar o crime Que se comete Quando se destrói O instrumento Na Petrobras Que seria A nossa Policidade Até mais Proporcionalmente Até mais Ainda nesse quadro Da crise A Petrobras Há Dez anos Descobriu A maior Reserva De petróleo Descoberta No mundo É o chamado Pressal Não sei se vocês sabem O que é isso Não vale a pena Você tem aquelas Camadas geológicas Depois tem uma Enorme camada De sal E embaixo do sal Tinha outra camada Onde a Petrobras Achou que Diria ter petróleo Meus amigos Localizar esse petróleo Embaixo do sal Nós não tínhamos Tecnologia Para isso Não sei se vocês sabem Quando se localiza Uma área de petróleo É a partir Da reflexão Do sol Quando você estoura Uma bombinha Aqui O sol entra Pela terra Dentro Vai sendo Refletido Aí tem um computador Aqui Recebe Mede Por ali Você desenha O subsolo A partir da reflexão Do sol Pelo desenho Do subsolo A gente vê Onde pode Ter petróleo Chamado Trepe A armadilha Geológica E ali A partir Dali Você fura Só sabe Se tem petróleo Quando fura Até ali Você acha Que pode ter Só que Quando tem Uma camada De sal O sol Se arrebenta Ali no meio Daquilo Não consegue Localizar A Petrobras Tive que desenvolver Tecnologia De ponta Para conseguir Estudar O que havia Embaixo da camada De sol E conseguiu Desenvolver E descobriu A maior reserva Das últimas décadas Que é o pré-sol brasileiro Exatamente O ponto Nós devíamos estar falando Bem da Petrobras Aplaudindo Eu estava fazendo isso Pelo contrário Nós falamos da Petrobras Para falar mal Basicamente Isso que eu queria Colocar É uma enorme Reserva Eu me lembro De dizer De o Lula Eu disse o seguinte Talvez O Lula Entre para a história Do Brasil Não pelo bom Sua família Mas por ter impedido Que as reservas Do pressão Fossem leiloadas E estava montado O leilão Daquelas áreas Quando O pessoal da Petrobras Veio Ao Lula Discutiu com o Lula Estrela Já não explicou isso É muito mais autoridade Que eu para falar E O Lula retirou 41 áreas Ali Do processo Estratório Uma coisa Histórica Aquilo E aí mudou O sistema De concessão Para partilha E tudo Foi um avanço Também espetacular Que no sistema Anterior Concessão Quem ganhava o leilão Era dono do petróleo Antes de descobrir Já era dono O Lula acabou com isso Você descobria Que tinha direito A um pedaço Daquilo Mas não Era dono Daquilo O dono Continuava sendo o Brasil Aí você negociava Participaria Com isso Foi fundamental Aquilo Já foi derrubado Já foi derrubado Acabou isso Estamos de novo Voltando Para o sistema Anterior Para um crime Que lesa a pátria Contra o Brasil Isso é uma coisa Important Nesse processo Agora de retomada Durante a partilha O que que acontece Na hora que você vai fazer Um empreendimento Uma coisa importantíssima Que temos feito É exigir A participação Da indústria nacional Está chamando Um componente local Ele vai fazer aquilo Mas tem que ter O Lula Com o banco E você tem que ter Plataforma Que está no Brasil Tem que ser uma Sfera Que siga por Com o padrão O Lula Não tem alegria Eu tive com o Lula Quando ele foi lá Na Lá em Lá em Lângara A alegria Das pessoas Olhando para ele Que eu como presidente Do comunidade de Jaria Visitei De testareiro Que não tinha trabalhador Mais Quando eu fui com o Lula Lá depois Ele estava cheio Só tinha macacão azul Tomando conta Daquilo tudo Só que foi tarde E fomos retomando Exigindo Um componente nacional Para ser Muito bem Agora está vendo Um enorme movimento Para acabar Com o componente nacional Com essa exigência Ah, porque é mais barato É capaz de ser Mas quando você Deixa de contratar O trabalhador brasileiro Tem um custo escondido Que é o seguinte Se não tem emprego Se tem violência Se tem miséria É um custo É um custo Que você Não contabiliza É uma coisa horrorosa Mas isso está acontecendo No dia de hoje Quanto a questão Do conteúdo local Eu gosto de dar E não sabia ideia Onde já usaram Que é o seguinte Ah, 50 anos atrás A Noruega E a Nigéria Descobriram muito petróleo Muito petróleo A Noruega A Noruega Exigiu uma participação Da empresa nacional Grande da dele E a Nigéria E a Nigéria Saiu vendendo Seu petróleo Então hoje É questão de escolher Eu quero ser a Nigéria Que tem muito petróleo Ou eu quero ser o caminho Da Noruega O componente nacional É isso Eu vou caminhar Para cá Ou para cá Sair vendendo petróleo Sem você desenvolver A indústria Para aquilo Sem gerar emprego De qualidade É um crime Contra o Brasil Vou virar Angola Vou virar Nigéria É isso que eu quero Para o Brasil E o pior não é isso É que nós já temos Uma indústria poderosa Já temos É questão de a gente Fortalecer mais E continuar Mas vai ter Uma enorme campanha Contra o componente nacional E isso está na hora De onde eu digo Sobre isso Para encerrar O tema de petróleo Eu quero fazer Uma última observação Isso é uma expressão Da área Muito comum Que chama-se A maldição Do petróleo Vale a pena A gente entender Também isso O que é isso? Você descobre o petróleo Muito petróleo Você vende o petróleo Fica com muito dólar Com aquele dólar Foda Eu compro o que eu quiser Eu compro sapato Eu compro automóvel Eu compro roupa Porque é só comprar Eu tenho dólar E o que acontece Na situação injusta Vai pro de nada Isso é a maldição Do petróleo Porque ele descobre Muito petróleo E destrói A sua indústria Por causa Da maldição Do petróleo Se você não souber Como sou da Noruega Reservar aquilo Utilizar aquilo Do desenvolvimento nacional Isso me parece Óbvio É um termo que hoje Já se conhece no mundo E o Brasil Corre o risco De mais uma vez Transformar o pré-sal Na maldição do petróleo Se a gente não Não fortalecer A componente nacional A indústria nacional Está acontecendo Está acontecendo nesses dias Nesses dias Nesses semanas Nesses meses Outro tópico Que eu queria tocar Rapidamente Desrespeito Porque tem nada a ver Com isso A área nuclear A gente está vendo aí Que a energia nuclear É importante No mundo Não é à toa O problema Da área nuclear É o seguinte É que tem o urânio Já ouviram falar Urânio Urânio enriquecido Eu tenho certeza Que é uma expressão Que vocês já ouviram falar O que é urânio Urânio é um componente Que tem 92 Prótons de elétrons Então é urânio Mas ele tem Diferentes números De nêutrons Então você tem O urânio 235 E o urânio 238 É o urânio mais leve E o urânio mais elevado Só que 99,7% Do urânio É o 238 E o urânio Que você precisa É o 235 É o leve Mas você tem O macervante Então o que é que Eu tenho que fazer Eu tenho que aumentar A percentagem Do urânio leve No total do urânio Como é que se faz isso Vou simplificar Você pega o urânio Centrifuga Transforma em gás Não vou falar disso agora Centrifuga o urânio A parte mais pesada Vai pra fora Né Força centrífuga A parte mais leve Fica da parte de dentro Aí eu retiro A parte de dentro Ela é mais rica No mais leve Aí eu faço de novo Outro acender Daqui a pouco Eu tenho Mais urânio leve É esse urânio Que é utilizado Para produzir energia elétrica Até para fazer Bom atômico Mas é esse que é urânio É urânio leve A gente precisa Mas isso é muito difícil De ser feito Claro que é Só países de ponta A marinha brasileira Eu estou falando Alguns devem saber isso Eu estou resumindo A marinha brasileira Desenvolveu O processo De enriquecimento urânio Os índios Aqui nós Os índios Botocul A gente aí Desenvolveu a marinha Desenvolveu É interessante Que na escuta Centrifugação Aquilo roda milhares Rotações Milhares O mancal Aqui é comido Então você Rapidamente Destrói A marinha Desenvolveu Um sistema Que levita Então não come Passou a ter Um rendimento Muito grande Não sei Como ela faz Isso Os americanos Também querem saber Como é que o Brasil Fez isso Só que deu certo E nós estamos Tendo um rendimento Muito bom O Brasil com isso Como já tem reserva E como tem tecnologia De enriquecimento O Brasil pode entrar Como um dos players Aí Desse grande comércio De urânio enriquecido Isso não agrada Os irmãos do norte Pelo amor de Deus Então eles vão fazer O possível e o impossível Para inviabilizar isso Quase é isso Que eu acreditava Para ouvir falar nisso O processo brasileiro Está praticamente Morro Hoje parado O Brasil precisava De Angra 3 Para ter massa crítica Para a produção Do urânio enriquecido Mais uma vez Angra 3 está parado O nosso barilhado Está parado E a questão De projetos De nação De novo Assim que tem isso Como já tem Então eu queria Que você Levasse isso em conta Isso é parte Da crise Da engenharia E eu estou falando Aqui emprego De alto nível Tecnologia de conta Que o Brasil Desenvolveram De um nível Aqui Botocurso Meus amigos Dando mais um passo A frente Há pouco tempo Conversei Lá no clube de engenharia Com os amigos O que está acontecendo Com a economia brasileira Sendo destruída E ele disse Raimundo A próxima destruição Nossa É na área Da carne E eu não sei De carne Carne Mas é isso Por quê? Porque a JBS Dizia ele Para mim Há umas duas semanas Atrás do trem A JBS Tem toda a tecnologia Da carne Aqui é a comer Sede de noção Tem escritório Nos Estados Unidos Isso não interessa As irmãs do nosso Porque nós temos Empresas nacionais Que trabalham Toda a cadeia Da carne Eu vou atrás E o que eu tenho Três semanas Eu não sabia disso Eles vão Quebrar isso Eu só pensi Sabe que eu me entendi A doação Falei com minha mulher Minha mulher Olha, Raimundo O que ele está chorando Aqui na empresa Eu disse Eu não sou Socialista Dessa OCDES Nem da Da outra Lá Da BRF Eu não sou Socialista Nenhuma ação dela Não sei quanto vale A ação dela Ah, enfim Não quanto vai A gente se fez Não quanto vai A gente se fez O que significa Que eu não tenho A erro Devia ter Mas da noite Para o dia Eu fizeram Prejuízo ao Brasil De bilhões de dólares Como perguntaria Lá o velho Se ela Em operando Mas quem serve O crime Para o negócio Que exito Da noite Do dia Prejuízo Eu não tenho Iber E é tudo Brincade branco Então eu vou Botar um exemplo A BRF Eu anotei isso aqui Tem 100 mil Empregados Tem mais de 30 Marcas de produtos Exporta Para 150 Países Fadinha e perdidão São da BRF Já ouviram falar? A BRF A JBS 300 mil Clientes 150 Praís 234 Unidades Grandes E pega 230 mil Trabalhadores Da JBS É a Seara Fribor E aqui Já ouviram falar? Esses grupos Nacionais Podem ser Esparcelados Na vertigia elétrica Está acontecendo Finalmente Eu queria dar Uma palavrinha Para vocês Sobre o BRF O BRF É um brutal Instrumento Desenvolvimento Nacional Ele Com muito Todo Desenvolvimento Finançador De investimentos A longo prazo Ele é Supernão É um banco mundial O BRF É muito Dinheiro Muito Porque Ele tem Tino O patrão É importante Para o Brasil Vem aí Uma campanha Está vendo Já Sistemática Para enfraquecer O BRF Isso tem a ver Com a engenharia Tem a ver Com a engenharia Tem a ver Com as grandes Empresas nossas Vão enfraquecer O BRF É duro O que está acontecendo Não é Não quero Daqui Dele É Finalmente Para fechar Isso Para vocês Verem Que a Dima Não caiu Por causa Da ceda Lada Deve A gente Ela caiu Por causa Da ceda Para entender Que não foi Nada disso Eu vou dar Uma rápida Observação Sobre os BRF Brasil Rússia Índia China E Assetto Um grupo Poderosíssimo De país Que de algum Gente Está enfrentando Império Formação Dos BRF Não agradou Ao irmão Do nosso Não agradou E nós Tínhamos uma relação Boa Com os BRF Estavam indo Bem Pode entender Isso aí Vai haver Um processo De esfaquecimento Dos BRF Enorme Agora é com a nova Tertura Do Brasil Vai pesar Porque o Brasil Pega Mas o Brasil Pega O fato do Brasil Estar dentro Dos BRF Era importante Para a China Para a China Eu tenho um número Aqui apavorante Em termos de participação No infib Os BRF Em 1980 Os BRF Estavam no Mundial Representavam 15% E o G7 Representavam 52% Em 2008 Em 2015 Os BRF Representavam 31% De 15% Para 31% E o G7 Tinha caído De 52% Para 31% Já estava ali E a previsão Para 2020 Era os BRF Diriam 34% E o G7 Caído para 29% Agora Com a mudança No Brasil Isso já Ficou a balança A quem serve o crime Eu te ajudaria de novo Realmente Só para fechar Isso não está sendo feito De graça Nós estamos repetindo É para a BIMAC A BIMAC A Associação Brasileira A Indústria de Máquina É para a BIMAC Eu não tenho a menor dúvida De que o gringo De emprego Aligado a BIMAC Estava aí No início Não tem nenhuma dúvida Já estão Repetitando Porque estão entrando Pelo câmbio Estão entrando Pô A nossa indústria Está indo para o vinagre E eles estão vendo Estão sofrendo no bom A Fies Fies Do patinho Amarelo Está Tem várias Empresas Que estão recuando E querendo Rediscutir E nós temos Que saber Fazer política Eu não posso Ficar preso ao passado Se eles mudam Vamos ver Como é que é a aliança Eu acho que a nossa aliança É a aliança De todos os setores Que querem Como o Brasil produza O Brasil aumenta A sua produção Gera emprego A sua fama O funcionário Do BR Está brigando Todos os dias Contra as mudanças Do BR O corpo É uma engenharia Nós temos Feito vários Encontros No Brasil Para A engenharia Resista A distribuição Da engenharia Nacional E foi criada Uma frente Parlamentar Em defesa Da engenharia E infraestrutura E do governo nacional Onde está o Ronaldo Ler Ele é engenheiro Grande amigo Nós Está lutando Lá nessa frente Para defender A nossa O que ele ia terminar Finalmente Dando o seguinte Meu amigo Eu não sou Sua lista Não acontece De nada Nós De novo Provao Espírito Mude-se As empresas Falando estranhas As empresas Menos de O maior É preciso No boi Dessa Assim Fortalecer Pequeno Medio Empresa De Engenharia Muitos Dutíam Espaço Cada Vem Fortalecer Pequeno Medio Empresa Sim Multa Expressiva Tudo bem Prisão Para quem Fala Mas nós Vamos Estranho Patrimônio Para eles E aí Vai para Toda As empresas Vai O que pode Estranho Olha Olha O que vai Acho Que nós Devemos Brigar Pela Retomada Imediata Dessa Onde Eu vejo Conferno Que está Sendo Destruído A Toda Danda Por outro Lado Não Vamos Ter Ilusão Quanto A Unicidade Estranjil Não Vai Ser Inocente Estamos Velho Brasília Minha Empresa Estranjil Só Tem Homem Puro Para Para Isso Não Destruir Um Acúmulo Tecnológico O Brasil Conseguiu Criar Ao Longo Dessa 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 E Lembrar Que O Mercado Interno Que tem a ver Com salário Emprega É o Maior Patrimônio Da Nação Se eu Jogo Salário Lá Para Bá Como Nação De Ação É Destruindo O patrimônio Da Casa do Certo Muito Obrigado Obrigado Companheiro Companheiro Raimundo De Oliveira Passo Agora A palavra Do Companheiro José Maria Presidente Da FURP Bom Boa tarde A todos Agradecer Ao Meu partido O Partido dos Trabalhadores Convido Por Estar Aqui Fazendo Tirando Algumas Dúvidas Apresentando Alguns Dados No Que diz respeito A nossa Empresa A Petrobras Agradecer Ao Presidente Lula Também Não só Meu Mas também De todos Os Petroleiros Quero Aproveitar A oportunidade Para agradecer Também A todos Os parlamentares A todos Os sindicatos Movimento Social Estiveram Junto Da FURP Na Defesa Do Pressal Na Defesa Da Lei Da Partilha Na Defesa Do Conteúdo Local Porque Nós Não Temos Dúvida Em Afirmar Cada Dia Que Passa Que O Nosso Calvário Ele Começa Ali Eu Digo Isso Porque O Brasil Com A Descoberta Do Pressal Nós Tínhamos A capacidade Concreta De ser Um dos Países Que Iria Ditar O Ritmo Da Produção Mundial De Petróleo Bem Como Influenciar Diretamente No Custo Do Barril De Petróleo Mundial Estamos Falando Em Reservas Na Ordem De 200 Bilhões De Barril E Nós Só Descobrimos O Pressal Isso Tem Que Ficar Claro Também Para Toda Sociedade Porque O Governo Brasileiro Daquele Momento Presidente Lula Era um Governo Onde Olhava Para o Desenvolvimento Do Estado Brasileiro Porque A Shell Percurou No Pressal E Abriu Bico Porque O Custo Era Caro A Chevron Foi Parceira Da Petrobras No Posto Que Descobriu Pressal E Como Custo Chegou A Casa Dos 200 Milhões De Dólares A Chevron Também Abriu Bico Saiu Da Parceria E A Petrobras Capitaneada Pelo Presidente Lula Pelo Diretor Guilherme Estrela Que Não Está Aqui Mas Temos Que Reconhecer O Valor Que Ele Teve A Diretoria Por A Descobriu Da Petrobras Pelo Valor Do Presidente Gabriele Nós Vamos Continuar Percurando O que Nós Vamos Achar E Nós Achamos Descobrimos O Pressal E Apesar Do Atual Presidente Da Petrobras E Outras Vozes Insistirem Em Dizer Que Nós Embeusamos Demais O Pressal Eu Não Vou Voltar Muito No Tempo Eu Quero Focar No Último Resultado Da Petrobras Do Ano De 2016 Em que Nós Apresentamos Enquanto Empresa Mais Um Prejuízo Quase 15 Bilhões De Reais Mas Que Alguns Números São Significativos Para Demonstrar A Importância Dessa Descoberta Para O Povo Brasileiro O Pressal Hoje Já Responde Por Mais De 50% Da Produção Da Petrobras O O Pressal Hoje Importações De Petróleo Leve Para Que Fosse Misturado O Petróleo Brasileiro Para As Nossas Refinarias Processárias Porque Como O Nosso Petróleo Ele É Um Petróleo Pesado Nós Tínhamos Que Importar Petróleo Leve Misturar O Nosso Óleo Para Refinarias Da Petrobras Processárias Hoje Já Foram Reduzidos Em 8% A Importação Do Petróleo Graças Ao Óleo De Excelente Qualidade Que Nós Temos Do Pressal O Dado Negativo Do Último Balanço Da Petrobras E Aí Eu Quero Mais Uma Vez Conclamar Aos Parlamentares Do Nosso Partido A Petrobras Já Fez Na Gestão De Parentes 17 Vezes O Valor Da Lava Jato Em Depreciação De Ativos A Petrobras Depreciou Em 112 Bilhões De Reais De Seu Patrimônio É Um Movimento Que Ninguém No Mundo Está Fazendo Só Petrobras Só Petrobras Né Então Esse Nós Temos Que De Alguma Forma Convocar A Administração Da Petrobras Vai Lá Prestar Conta Por Que Ela Está Na Contramão Da História Na Contramão Das Outras Operadoras Tem Que Se Explicar Isso Esse É Um Dado Concreto Que Aliado A Venda De Ativos E A Falta De Investimento Eu Não Tenho Dúvida Que Vão Levar A Nossa Empresa Por Buraco Esse Caminho Que A Direção Da Petrobras Está Tomando Em Curto Prazo Reduzimos Investimento Em 32% Vai Levar A Petrobras A Uma Situação Bastante Complicada E Foi Exatamente O Caminho Contrário Que Os Governos Do PT Eles Trilharam Porque Também Quero afirmar Aqui Os Governos Do PT Não Quebraram A Petrobras E a Petrobras Não É Uma Empresa Corrupta As Pessoas Que Ficam Vendo Aquela Aquele Tubulão Vazando Dinheiro Aquele Tubulão Enferrujado Vazando Dinheiro O Tempo Todo Desde As Cinco Da Manhã A Meia Noite Passa Uma Impressão Que A Petrobras É Corrupta E Que O Governo Do PT Quebrou A Petrobras Eu posso Aqui E vou Apresentar Com Dados Não é Com Convicções São com Fatos Né Números Que Demonstram O que Nós Afirmamos O tempo Todo Vou me Ater em Treze Por coincidência Primeiro No governo Passado Os investimentos Na Petrobras Eram Uma Ordem De Dezoito Bilhões Em 2013 Os nossos Investimentos Foram De 104 Bilhões De Reais O Lucro Líquido Da Petrobras Em 2002 Foi Oito Bilhões De Reais Em 2013 23 Bilhões De Reais O Valor De Mercado Da Petrobras 54 Bilhões Em 2002 Em 2013 215 Bilhões De Reais A Produção De Óleo 1 Milhão E Meio De Barris Por Dia Em 2002 2013 2 Milhões De Barris De Petróleo Por Dia Pesquisa E Desenvolvimento Investia-se Na Petrobras Algo Em Torno De 147 Milhões Por Ano Os Governos Do PT Investiram Chegaram Em 2013 Investindo 1 Bilhão 200 Milhões De Reais Por Ano Em Pesquisa E Desenvolvimento No Governo Do PT A Petrobras Alcançou O Famoso Grau De Investimento Que Nunca Tinha Alcançado Nos Nos Seus Mais De 60 Anos De História Saímos De Uma Participação No PIB De 3% Para Uma Participação No PIB De 13% Empregos Próprios Terceiros Eram 167 Mil 700 Trabalhadores Só Dentro Das Unidades Da Petrobras Chegamos A 450 Mil Trabalhadores Investimento E Negócios Na Cadeia De Fornecedores Nosso Governo Investiu 2 Bilhões E 700 Milhões De Reais Promito Promito Programa De Mobilização Da Indústria Nacional De Petróleo E Gás Foram 97 Mil Trabalhadores Qualificados Foram Investidos 113 Milhões Em Treinamento E a Petrobras No Governo Do PT Ela Alcançou O Posto De Maior Empresa De Capital Aberta Do Mundo Em Produção De Óleo Esses Números Mostram Que O Que Eles Tentam Passar Se O Governo Do PT Quebrou A Petrobras Não Se Sustenta Pelo Contrário Penso Eu Que Nós Demos Uma Demonstração De Competência Porque Acreditamos Na Capacidade Do Povo Brasileiro A Corrupção Como Também Tentam Colocar No Nosso Colo Ela É Algo Que Todo Cidadão De Bem Tem Que Combater O Dia Todo E Se A Lava Jato Ela Prestasse Para Isso Somente Somente Todos Nós Temos Que Aplaudir De Pé Nós Que Pagamos Nossos Impostos Corretamente Somos Pessoas De Bem Nós Temos Que Aplaudir De Pé Mas Infelizmente Não É Isso Que Nós Estamos Vendo Nós Estamos Vendo Uma Operação Deliberada Para Quebrar A Indústria Nacional Começando Pela Maior Empresa Deste País Segundo Dados Da Organização Para Cooperação Desenvolvimento Econômico O Setor De Mineração Extração É O Setor Mais Corrupto Do Mundo Fruto Dos Altos Investimentos Que São Feitos Nele Seguido Da Construção Civil Agora Só Que Corrupção Você Não Combate Do jeito Que Estão Querendo Combater Na Petrobras Reduzir Investimentos Nós Temos Exemplos Da Shell E Da Estatóio Na Líbia Na Nigéria Que Também Foram Flagradas Com Corrupção Em que Elas Aumentaram Seus Investimentos A Shell Aumentou Seus Investimentos Na Ordem De 24% E Estatóio Em 158% Então Não É Reduzir Investimentos Que Você Vai Combater A Corrupção Qual é o resultado da Lava Jato E a redução do tamanho da Petrobras Para a sociedade brasileira A Petrobras Reduzir Seus Investimentos Em 32% Os Investimentos Da Petrobras Despencam No governo Do PT De 104 Bilhões Para 53 Bilhões Isso Tem Impacto Direto Primeiro Na Quantidade De reservas Hoje Presidente Lula Nós Temos A Mesma Quantidade De Reservas Que Nós Tínhamos Em 2001 12 Bilhões De Petróleo E Uma Empresa De Petróleo As Reservas Estão Fundamentais Fundamentais Para Elas Se Impor Perante As Outras Empresas O Impacto Da Lava Jato Na Indústria De Petróleo Gera Um Número Negativo De 2,5% Do Nosso PIB Um Das Construtoras Estão Crevadas O Impacto De 2,8% No PIB Os Municípios Deixam De Arrecadar Algo Em Torno De 10 Bilhões De Reais Com Royals Você Tem Uma Queda De Emprego Na Ordem De 2 Milhões De Postos De Trabalho Que São Ceifados Construção Civil 441 Mil Empregos Construção Pesada 293 Mil Empregos Setor Naval 44 Mil Empregos Indústria Extrativa 38 Mil Empregos Esse É O Desmonte Que Está Sendo Feito Na Classe Trabalhadora E Nos Empregos Do Nosso País As Grandes Construtoras Elas Estão Efetivamente Quebrada Quebrada Aquilo Que foi Pensado Para Você Voltar Inclusive Produzir Navios E Plataformas Aqui No País Eu Eu Lembro Que O Primeiro Programa Do Presidente Lula Em 2002 Ele Foi Na Frente Estaleiro E Andra Do Reino E Naquele Momento O Presidente Ele Assumiu O Compromisso De Revitalizar Para Indústria Navar E Esse Compromisso Ele Foi Cumprido E Também Sei Por Contra Da Experiência Que Temos Dentro Da Petrobras Que Quando Você Deixa De Fazer Para Você Recomeçar Vai Ser Um Pouco Mais Caro Só Que Você Vai Gerar Emprego Aqui Você Vai Dar Renda Aqui Você Vai Desenvolver O Nosso País E Esse Era O Grande Barato Da Política De Conteúdo Local É Você Voltar O Nosso País Voltar Como Com o Compero Raimundo Falou Voltar A Ter Engenharia A Petrobras No Governo Do PSDB Ela Perdeu Engenharia Ela Tinha Contratar Engenharia Fora Porque Ninguém Sabia Mais Fazer Nada Dentro Da Petrobras Tudo Era Contratado Fora E Nós Reaprendemos A Fazer O Conteúdo Local Vai Trazer O Fim Do Conteúdo Local Vai Trazer Um Prejuízo Que Eu Diria Que Difícil Da Gente Recuperar Hoje Com a Política De Conteúdo Local A Produção Industrial É Algo Em Torno De 1 Bilhão 200 Milhões De Dólares Sem O Conteúdo Local Vai Cair Para 74 Milhões De reais O PIB Que Era De 551 Milhões O Conteúdo Local Cai Para 43 Milhões Sem O Conteúdo Local E Por Aí Vai Quero Fechar Meus Companheiros Minhas Companheiras Para Não Tomar Muito Tempo De Vocês Dizendo Que Preocupado Com tudo Isso Tendo Muito Claro Que o Tema Petróleo Ele Foi Pauta Das Últimas Eleições E Não Tenho Dúvida Que Vai Ser Também Pauta Da Eleição De 2018 Nós Da Federação Única dos Petroleiros Nós Constituímos Um Grupo De Trabalho Que Vai Estudar E Propor Alternativas Ao Tempo Clóvis Amar Calarini E Professor Eduardo E Que Vamos O tempo Todo Contrapor A Esse Entredismo Que Está Colocado Pela Atual Administração Da Petrobras Dizer Também Que O golpe Ele Não Foi Dado Pelos Nossos Erros Enganam Se Aqueles Que Pensam Dessa Forma O Golpe Foi Dado Pelos Inúmeros Acertos Que Nós Tivemos Ao Lombo Nos Últimos Anos O Golpe Foi Dado Por Contra De Um País Capitaneado Por Um Líder Sindical Que Ousou Fazer Parte De Um Seleto Grupo Que Ousou Fazer Com Que O Seu Pouco Fosse Feliz Que Ousou Desenvolver O Seu País Da Mesma Forma Que Os Outros Países São Desenvolvidos E Nós Não Temos Também Dúvida Em Afirmar Que Temos Tudo Para Recuperar Essa Alegria Do Povo Brasileiro Recuperar A Nossa Indústria Basta Cada Um De Nós Sermos Multiplicadores Falarmos Ombro a Ombro com Aqueles Companheiros Que Ainda Estão Indecisos E Dizer Para Eles O Nosso País Tem Capacidade De Voltar A Ser Feliz Nós Temos Capacidade De Voltar A Ser Aquele País Que Todos Nós Nos Orgulhávamos Basta A Gente Em 2018 Trilhar Um Novo Caminho E o Caminho É Lula Presidente Companheiros E companheiras Agradecer A Zé Maria Pelos Números Que Ele Trouxe Pelo Posicionamento Político Dele Pela Defesa Da Nossa Mora Empresa Que A Petrobras Está Ameaçada De Construção E Passar Agora A Palavra Para O Jornalista Companheiro Fernando Moraes Boa tarde Todas Obrigado Presidente Fui Falcão Pelo convite Para vir aqui Falar um pouco Com vocês Compartilhar Um pouco Das Minhas Inquietações Dos Meus Temores No Que Se Refere Especificamente Aos Efeitos Da Operação Lava Jato Na Liberdade De Expressão No Brasil Em 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 Fazer Um Esclarecimento Pode Parecer Bem Óbvio Que Quando Se Fala Da Luta Contra A Cessura Isso Pode Soar A Muita Gente Sobretudo Não Jornalistas Que Seja Que Essa Seja Uma Luta Corporativa Que Essa Seja Uma Luta De Jornalistas Contra A Censura E Não É Se Depende Mais Do Que O Direito A Liberdade De Expressão É O Direito Da Sociedade Se Informar De Uma Maneira Pluralista Nós Jornalistas Que Dependemos A Liberdade De Expressão No sentido Mais Ampo Não Estamos Preocupados Com Nossos Empregos E Com Nossas Relações Com Veículos De Trabalhando Mas Com O Direito Sagrado Da Sociedade De Se Informar Da Maneira Mais Plural Possível Muitos Muitos Jornalistas Da Minha Geração Assim Como Eu Tiveram Tivemos O Prazer De Conviver Com Censura Prévia O Censor Sentado Dentro Da Redação E Lendo O que Você Escrevia Antes De Descer Pra Oficina Por Pelo Menos Oito Anos Da Noite Da Maltinada Noite De 13 De Dezembro De 68 A Noite Da Missa Negra Lá Do Marechal Fausto Silva Quando Foi Decretado O Atmos Institucional Nº 5 E Essa Censura E Portanto Imposta Dentro Do AI 5 Censura Prévia Imposta Não Só Os Jornais Mas Cinema Teatro Produção De Livros Do Diabo Estou vendo Ali o nosso Ex-ministro Celto Amorim Acenando A cabeça Quando eu Falei Da Censura Cinema Ele próprio Foi Vítima Da Ferocidade Da Ditadura Militar Contra Produção Cinematográfica No Brasil Mas O Essa Censura Baseada No Ato 5 Durou Pelo Menos Até A Noite De 2 Junho De 1976 Portanto Praticamente Oito Anos Já No Governo Encerrada Já No Governo Do General Ernesto Geisel Ocorre No Entanto Que Se Os Grandes Veículos Estavam Sendo Censurados Quando Se Retirou Os Censores Das Redações Eles Não Mudaram Muito O Comportamento Eu próprio Me Lembro Dentro Do Jornal da Sagem Que Eu Trabalhava Que As Pessoas Comentavam o Seguinte Bom Estamos Sendo Autorizados A Fazer Reportagens Porque O patrão Sabe Que Não Vai Passar Pelo Censor Porque Se Não Tivesse Censura O patrão Seria O Primeiro A Dizer Nesse Assunto Não Se Toca Quando Quando Se Suspende A Censura A Revista Veja Foi o Último Veículo Da Chamada Imprensa Imprensa Alternativa Que Era Basicamente O Jornal Da Cúria Metropolitana O São Paulo Quando Nosso Bispo Era São Paulo O Jornal Movimento O Jornal Opinião Se não me engano O Versos O Movimento Feminista Tinha Dois Veículos Importantes Que Eram Nós Mulheres E O Mulherinho Pasquim Esses Jornais Começaram A incomodar A partir Do momento Que não Havia Mais Censura Formal Eles Começaram A publicar O que Implizava Na telha E o Regime Começou A se Incomodar Com Isso Já Estou Falando De Meados Para Final Dos Anos 70 O Regime Começou A se Incomodar Com Essa Essa Ousadia Dos Jornais Alternativos E Montou Eu descobri Que o Centro De Informações Do Exército Tinha montado Um plano Para Silenciar A imprensa Alternativa Sem que fosse Necessário Colocar De novo Um sensor Sentado Dentro de Cada Redação Eu resolvi Eu tinha sido Dirigente Sindical Eu tinha sido Vice-Presidente Do nosso Sindicato Jornalista E eu resolvi Ir atrás Dessa suspeita Dessa notícia De que o Exército O Centro de Informação Do Exército Estava mostrando Essa operação E consegui Produzir Um dossiê Que eu desenterrei Hoje Lá Dos Meus Alvarrados Um Goa Do dossiê Comprovando Uma Por uma As acusações Que a gente Estava Que era o que Basicamente Para não Estourar o tempo Que o Rui me concedeu Pode Estender um pouquinho Basicamente Se tratava Em primeiro lugar Censura Econômica Agência De propaganda Ou anunciante Que começasse A publicar Anúncios Nesses jornais Era procurada Por alguém Ou da Polícia Federal Ou da SNI Ou seja lá O que foi Uma autoridade Foi dizer Olha Não é recomendável Que a sua agência Ou a sua indústria Anuncie Nesses jornais Fizeram Uma operação Que contava Com o apoio Da Polícia Federal Da Receita Federal Das Secretarias Estaduais E municipais Em todo o país Porque quando Se chegava A conclusão Que apesar De todas Essas limitações O jornal Insistiu Jornalzinho Jornaleta Insistia Em sobreviver Você poderia Você poderia Mandar um fiscal Da prefeitura Lá Na sede Do Oiteiro Do Pasquim Do amanhã Uma vida média Que era noite A postura Municipal Existe As portas Têm 2,20 m de altura E a sua Só tem 2,17 m Vamos ter que fechar Isso aqui Ou Dizer o seguinte O Ministério De Trabalho Fiscalização Do Ministério De Trabalho Eu trabalhei Em vários veículos Alternativos Nunca recebi Nem um Tão Obviamente Nem que eu quisesse Porque eles não tinham De onde tirar dinheiro Mas eles pegavam O exemplar Do Ex-Jornal Por exemplo E diz o seguinte Olha, nós vimos aqui Uma matéria assinada Por um Gente chamado Fernando Moraes Queremos ver a carteira Profissional dele E o contrato de trabalho Mas que carteira profissional Contrato de trabalho Não existia nada disso E foram Com essa sucessão De ameaças Foram Asfixiando O que ainda restava De imprensa Independente No Brasil Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou fazendo Essa escavação Arqueológica Aqui? Porque já há algum tempo Eu estou percebendo Que o governo Do putiço Michel Temer Vem reproduzindo De uma maneira Quase decalcada O que a ditadura Militar Fez Já nos seus Extertores Já no governo Depois do governo Gays E já no governo Figueiredo O que que o senhor Michel Temer fez? Os primeiros Atos dele Após sentar Praça No Palácio Do Planalto Cortar As verbas Cortar Integralmente Da noite Pro dia As verbas De publicidade De empresas estatais Com todos Os veículos Fossem eles Impressos Fossem eles De eletrônico De internet Cortar Integralmente A publicidade Das empresas estatais Que já era Algo absolutamente Insignificante Perto Perto do bolo Dos recursos Que eram investidos Pelas empresas estatais Em propaganda Não só as empresas Que disputam Mercado E que são obrigadas A fazer publicidade Como o Banco Brasil As econômicas Econômicas Fundamentalmente Mas todas elas Ou Petrobras Que compete Com outras empresas Na distribuição De petróleo Na rede De postos De gasolina A primeira coisa Que ele fez Foi isso Apesar do volume De recursos Que vinha sendo aplicado Na chamada Imprensa Independente Na imprensa Nos chamados Blogs sujos Fosse algo Insignificante Perto do bolo Primeira medida Do postiço Foi mandar cortar Ocorre Que ele cortou Mas as pessoas Continuaram gritando É o O O O Samba Canção lá Você corta um verso Eu escrevo outro Você me prende vivo Eu escapo morto De repente Estou eu de novo Exigindo troco Não conseguiram Silenciar ninguém Com o corte de recursos Eu criei Um blog De um nocauto Já depois Do golpe De 1916 Portanto Já não tinha Expectativa nenhuma De ter receita Publicitária Os outros Foram enxugando Os que haviam Recebido Antes Que tinham recebido Até então Foi enxugando 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 Os seus veículos Mas Sobreviveram De algum tempo Para cá Resolveram Adotar A mão de ferro O garrote Para silenciar O único O único canal De informação Confiável Existente Hoje No Brasil Que é a internet Salvo Claro A exceção Que é a revista Dirigida pelo Menucarta Carta Capital Eles começaram Com aquelas Aquelas macacões De coretex Cariço Parece coisa Do exército Islâmico Do estado Islâmico Todo preto Botina Coutuna Até o joelho Foram a casa Do Breno Por ordem Do Moro E abriram Não só Varejaram A casa dele Violaram A utilidade Da casa dele Como abriram Um processo Contra ele Eu tive a honra De ter sido Interrogado Por esse juiz Do Paraná Por esse Moro Como Testimunho De defesa Do Breno Duas semanas Atrás Como não havia Nada Zero Zero Nenhuma acusação Contra o Breno Era só uma tentativa De intimidação O que que aconteceu? O Breno Foi absolvido Por falta de prova O processo Contra ele Não se sustentava Dias atrás Nós vimos o que? Eduardo Guimarães Carmo Felizmente Comboveu A sociedade toda O Eduardo Foi Foi A casa dele Foi invadida De manhã Pela polícia federal Com o mandado Assinado Pelo mesmo Juiz Moro Ele hoje Faz um depoimento Comovente No detalhado No seu próprio blog No Blog da cidadania Relatando Relatando o terror Uma tropa Em busca Em busca de indícios Do que isso Dos advogados Dos advogados do presidente Lula Os telefones Estavam grepeados O Eduardo Soltou isso E o Moro Agora Estabeleceu um nexo Entre a publicação Do Do furo Do furo Jornalístico Dado Pelo Eduardo Guimarães E Uma 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 Suposta Informação Que ele teria passado Para o Instituto Lula Antes Da 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 Busca Do alto De busca E apreensão Que ele teria Desado o Instituto Lula Para que? Para que o Instituto Tivesse tempo De sumir Com as provas Que pudessem Comprometer O ex-presidente Lula Ocorre Ocorre Que nos dias Que antecederam A A Sem querer Desmerecer O furo Que foi dado Pelo Eduardo Porque ele deu Com precisão O telefone Tal Vai ser Grandeado Ou está cedo Telefone tal Vamos fazer isso Fazer isso Fazer aquilo Sem Longe de pretender Desmerecer O furo Jornalístico Dele Na verdade Todo mundo Já sabia Que isso Estava para acontecer A qualquer momento Inclusive Eu Que exibi No meu Blog No Nocaute Tapando Os nomes Das pessoas Para não Comprometer Ninguém Dias antes De acontecer A Detenção A prisão Do sequestro Do presidente Lula Eu mandei um e-mail Para um alguém Um amigo Que trabalha com ele Lá no instituto Dizendo o seguinte Olha Eu não sei se é Acesso de paranoia Minha Mas eu pergunto o seguinte E se amanhã Aparecerem 60 federais Em São Bernardo Do Campo 60 no instituto E 60 Em Atibaia No sítio de Atibaia O que a gente faz? Como é que a gente reage? Eu não tenho Fonte na federal Eu não tenho Fonte no ministério Público Não tenho Fonte em lugar nenhum Mas eu pus aquilo Porque todo mundo Estava sabendo disso Três dias depois Três dias depois Às seis horas da manhã Havia 60 federais Na porta da casa do Lula Em São Bernardo 60 na porta do instituto Lula E 60 em Atibaia O O O Moro revelou Como é que ele chegou A pessoa que teria passado A informação Para o Eduardo de Marais De dentro do esquema Relatório Do Moro Reproduzido Ontem Pelo Intercept Pelo jornal de internet Do 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 Grinoal Eles fizeram Uma relação De todas as pessoas Da Da Polícia Federal E da Receita Federal Que tinham tido Acesso A organização Do bote Sobre o Lula Começaram A grampear Os telefones E os acessos A internet De cada uma Dessas pessoas E aí De uma hora Para outra Como Pilatos No credo Entra aqui O pobre Boneto Da dona Nenega Sou eu Porque eles Descobriram Como eles grampearam Todo mundo Estava tendo Algum tipo De ligação Eletrônica Com as pessoas Que tinham visto A lista Do bote Sobre o Lula E descobriram Que havia uma senhora Está no relatório Do Moro Descobriram Que havia uma senhora Auditora Da Receita Federal Que era Frequentadora Acima Do meu blog E disseram Só pode estar aqui Se é frequentadora Do blog Fernando Morais Pegamos E aí Ele começa A fazer De uma maneira Desrespeitosa Considerações Do meu respeito Diz que eu sou No lista Como é que ele fala No lista Incontrolável Alguma coisa assim E que sou E que venho Usando A internet Para insultar O titular Dessa terceira Vara Vara Ou seja Ele próprio E todas as autoridades Envolvidas No Na operação Lava Jato O que é verdade Insultar não Porque eu não insulto Ninguém Mas eu tenho sentado A oportuna De assim De assim Em todos eles Por que que eu estou Fazendo esse relabório Todo Porque isso mostra O grau de poder Que está na mão Desses caras Para Porque de cada uma Dessas 25 30 pessoas Que tinha tido acesso Eles começaram A grampear Como numa teia de aranha Todas as pessoas Com quem elas tinham contato Então eles sabem Tudo que eu falei Eu fiquei aqui pensando Se eles sabem Se eles sabem Pegaram Que eles Têm problemas Pegaram Noites Não Agora É O pau que bate Francisco Não bate Chico Nessa relação Ontem Dizem Que vão fazer um levantamento Para descobrir Como é Que os três Do tal blog Não me lembro o nome A vítima A quem eu me referi Acabou de chegar O Breno Altman Então O critério Que se adota Com blogueiros Com jornalistas Que estão na luta Na denúncia do golpe É um O critério Que se adota Para ter Ser considerado Esse blog É considerado O blog oficial Do Moro É outro critério Agora Nós não devemos Para tentar Enferrar Nós não devemos Nos Nos Espantar Nos surpreender Com isso No final de dezembro Eu fiz uma entrevista Com o Julián Sange Criador do Vic Leaks Lá em Londres E ele Entre outras coisas Ele disse o seguinte Era uma informação Não era uma opinião Dos Dos Blogs Sites Que Que Fizeram campanha Chamando gente Para ir para a rua Contra o Lula Contra a Dilma Pelo impeachment 85% Não eram pessoas Eram robôs Eram robôs E ele disse mais Só tem um país No mundo Capaz de projetar De financiar E de pôr para funcionar Um esquema Tão gigantesco Como esse Que foi usado Na internet do Brasil Nas semanas que antecederam o golpe Os Estados Unidos Da América Sem a ajuda Financeira Sem o planejamento E sem a ajuda Tecnológica Teria sido impossível Colocar Ocupar 75% 85% Desse espaço Chamando gente Para ir para a Paulista Para não ser Hoje Para não ser Hoje Cada cidade Cada capital do Brasil Para ir Pedir golpe de Estado O Brasil viveu Um Um processo curioso E chamava a atenção O Eric Lefomuceno Que é Correspondente Aqui no Brasil De alguns jornais estrangeiros Que é o seguinte O Brasil De todos os países Que se redemocratizavam Na América Latina O Brasil Foi o único Em que essa democracia Não chegou Aos meios de comunicação O Eric estava dizendo Que você chega Em qualquer um desses países Você encontra Cinco jornais importantes Cada um Com opinião diferente E que aqui no Brasil Não É um uníssono É veja Folha Estadão O Globo TV Globo E todos os demais Em companhia dela É É É No discurso Que pode Aqui e ali Ter variações A Folha Por exemplo Tenta fazer isso Com luvas de pelica Mas não consegue Impedir A A impressão digital No crime Do qual Eles são Cúmplices Que é a manutenção Desse governo Púrio aí O que que Para tentar olhar Para frente Que contribuição Rui Falcão Que eu acho Que o PT Pode dar Eu acho Que o PT Como um ente Com uma penetração Tão grande Na sociedade Não só Do ponto de vista Social Mas do ponto de vista Geográfico O PT De liberar De liberar Meio e imediatamente Junto com outras Forças de esquerda A criação De um pequeno Pirô A que as pessoas Possam recorrer Os bloqueiros Podres Sujos Possam recorrer A hora A hora Que chegar A meia doce De Tom Tomacuti Na minha casa Seis horas da manhã Eu não tenho advogado Eu ligo para quem Não posso mais nem ligar Para o bispo Antigamente Eu podia Ligo Para se queixar Com o bispo Agora o bispo Já nem nosso É mais Então eu acho Eu acho Que o Rui Eu acho Que o PT Executivo do PT Devia tomar A iniciativa De juntar Outras forças Populares Forças democráticas E criar Uma espécie De um Birô De De pronto Socorro Contra a Lava Jato Na área De comunicações Para que a gente Tenha pelo menos O que porta Bater Porque na hora Que você vê O que aconteceu Com o Brelo Na hora Que você vê O que aconteceu Com o Guimarães Ineditavelmente Que você pensar Bom, se bateria Na minha porta Eu faço o que? Vou ligar para quem? Então eu acho Que o PT Podia prestar Um belíssimo Serviço A causa da democracia E a luta Contra o golpe Tomando a iniciativa De liderar Uma instituiçãozinha Põe Cria telefones Cria Endereços eletrônicos Você distribui Você distribui Isso Na sua casa Sua mulher Seus filhos Seus netos E olha Se acontecer alguma coisa Liga para o Rui Liga lá para a pessoa Com o Rui Indicou Pelo menos Incluiu a justiça Muito obrigado Muito obrigado E fora a mesa Claro E faço Faço a palavra agora Almino Carta Para que faça A sua exposição Ele iria à Itália Visitar a turma Do Partido Comunista E a turma Gosta de uma gravata A turma do Partido Comunista Italiano Gosta de uma gravata Então Eu dei a ele Uma gravata Bem Essa lembrança É preciosa O Lula Era ainda O presidente De São Bernardo E da Diadema Muito bem Eu não quero assustá-los Mas vou começar Com Com Arquimedes Arquimedes É um grande grego Nascido na Sicília No tempo em que a base de Itália Era Magna Grécia E ele Certo dia Muito inspirado Disse Dê-me um ponto De apoio E levantarei o mundo Explicava A função Que se sentia Da alavanca Alavazato É a alavanca Do golpe É a primeira Alavanca Do golpe Esse passo É de uma clareza Absoluta E não é por acaso Que o Juiz Sérgio Moro E a turma Dos seus Promotores Que se parecem Tanto com os Fregadores Da Primeira Cruzada Deus Deus quer A luta Contra os Infiéis Que parecem Mas tem um certo Ponto Como explicarei Algo Intimido Então Então o projeto O projeto O projeto Lavazato É efetivamente A primeira Alavanca Do golpe É o que é É o que é Muito anterior Ao golpe Prepara o caminho Exibe Exibe uma debilidade Exibe uma debilidade Que de verdade É forjada Que de fato Que de fato É forjada É que Tanto o governo Lula Quanto o governo Dilma Sobretudo No começo E por alguns Por alguns anos Dois, três anos Do primeiro Do segundo Mandato Do Perdão Do primeiro Mandato Incomodaram muito Não somente A casa grande Na minha opinião Vocês sabem Talvez Que me leem De vez em quando Nos momentos Assim De profunda Generosidade É Vocês sabem Que eu tenho Essa 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 ideia De que no fundo Aqueles três séculos E meio De escravidão Forjaram o país Criaram o país E até hoje De alguma forma Permanecem Tanto que Esse 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 golpe Otono Precisa Estar Numa idade média Estamos vivendo Um momento Da idade média Muito bem Então Não por acaso A turma Essa turma Certo Moro Narciso Obcecado Pela obsessão Do Grande evento Do grande golpe A prisão de Lula Ou mesmo A condenação De Lula Vão ter uma repercussão Mundial E vai se falar De Sérgio Moro Esse é um objetivo Muito claro Então O que Efetivamente Incômodou A casa grande E mais ainda Como disse O O Engenheiro Raimundo Nasceu A sua Brilhante Exposição Os irmãos Do Norte Encomodam-se Muito Com um certo Tipo De atitude A política exterior levada a cabo por Lula, com o chanceler Celso Mori, que está aí, grande e queridíssimo amigo, desatrelou o Brasil dos interesses americanos. Mas, nasce no fundo, nesse momento, esse grupo chamado BRICS, tão bem exposto nas suas atividades, nos seus resultados extraordinários, pelo, de novo, pelo engenheiro Raimundo. Então, qual era o objetivo? E, claro, destruir o Brasil, porque aquilo foi destruído pela Lava Zato até o momento, é o próprio país, graças ao cumprimento do objetivo final, que era o golpe. Agora, o objetivo, a caminho desse resultado extraordinário, era destruir o PT e destruir o seu líder. O nosso eterno presidente Lula. Não por acaso, essa rapaziada que compõe a chamada República de Curitiba, frequenta a miúde, mas muito a miúde, a capital dos Estados Unidos. O Sérgio Moro está lá uma vez por mês, mas o Dallagnol também vai lá. Porque eles fizeram um curso por lá, que não sei exatamente qual foi, mas, mas eles passam, inevitavelmente, pelos escritórios do FBI, da CIA e da DEA. Eles passam, sempre. Não perdem a oportunidade. No fundo, o que nesse conjunto me irrita sobremaneiro, me ofende nas entranhas, é o fato de que o nosso Supremo Tribunal Federal fica quieto, diante das irregularidades, dos desliles, dos crimes cometidos ao longo dessa investigação, que se chamou Lava Gato. Lava Gato. Lava Gato seria bom. Não se trata, evidentemente, de defender a corrupção, pelo contrário. A corrupção tem que ser combatida e com extrema determinação. Mas a questão não é essa. Essa é uma cortina de fumaça. Absolutamente uma cortina de fumaça. Eu li um texto escrito por Sérgio Moro. Um texto capenga, eu diria. Não o publicaria em Carta Capital. Um texto que ele produziu logo no começo da Lava Gato, para demonstrar ao mundo, eu diria, porque ele tem esse... Não digo universo, porque talvez seja um exagero, mas ao mundo, demonstrar ao mundo, que ele estava repetindo os passos dados por uma operação italiana que chamou Mão Viva. Olha, nunca ouvi, nunca li besteiras tão magistrais, pronunciadas com uma despassatez, com uma empátia, absolutamente demonstrativa da mediocridade desses sujeitos. Inclusive, ele dá uma bibliografia ao cabo desse seu ensaio. Ele oficita um livro italiano, absolutamente secundário, na Itália tem toda uma literatura, em toda a operação... As Rua Operações Mão Viva. Um livro totalmente secundário, traduzido em inglês. Sérgio Moro. Suponho que ele tem uma origem italiana com esse nome. Mas ele cita com uma tranquilidade e, de certa forma, com uma ingenuidade absoluta, cita o tal livro secundário, que ele leu em inglês, o título em inglês. O arrasoado dele é absurdo. Ele, por exemplo, conta que os vazamentos fazem bem a uma operação daquele porte. E que ele aprendeu isso com a operação Mão Viva. Ele esquece que a Itália não é o Brasil. A Itália, além de ter um supremo, que se chama Corte de Cassação, tem também uma Corte Constitucional a qual zela pela Constituição, sentinela da Constituição italiana. Em janeiro passado, a Corte Constitucional alegou, alegou, sentenciou a inconstitucionalidade constitucionalidade da lei eleitoral aprovada durante o governo de Maceio Rente. E, portanto, a lei foi por um lixo. O nosso supremo reúne, teoricamente, cada vez mais teoricamente, as opções, inclusive a de garantir o cumprimento da Constituição. ele se omitiu o tempo inteiro diante de deslizes, de irregularidades, de coisas inacreditáveis. As relações foram extortidas, extortidas com a intimidação da prisão. só se sai se você, só você só sai se você diz o que eu quero que você liga. Isso é de uma clareza solar. Todas as 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 relações que nós preparamos a conhecer com o coração na mão, vai ver, eu até seguro nela. Não sei. Se me liga a minha filha que está aí e que me ama espantada. as relações foram extortidas à força. Com um método que é absolutamente ilegal. Isso nunca aconteceu na operação manipulita. A qual tinha às vezes vazou, mas vazou para toda a imprensa, para toda a mídia, sem exceção. Poucas vezes, sabendo a verdade, mas vazou. Só que a mídia italiana representa todas as ascendências. Direita, esquerda, meia esquerda, meia direita, centro. Tem o jornal do papa, tem o jornal dos bispos, tem jornais de partido ainda, tem o cérebro Unitar, fundado por Antônio Graça, do qual falamos nesta edição de Carta Capital. Grande pensador, o qual devia, recomendava, agora, recomendava pessimismo na inteligência e otimismo na ação. O Garcia sabe, não é? Deve ter lido várias vezes. Há boi tempo, acaba de publicar um livro estupendo, que é o Dicionário Gramsciano. Quem nunca leu Gramsci, ao ler o Dicionário, vai ser realmente um resumo perfeito do pensamento desse grande, grande filólogo do século passado. Então, ele, aliás, tinha furtado a frase de uma personagem de Romero Hollão, mas confessou o curso, naturalmente, dizendo, no entanto, que a força da ideia o tinha seduzido. E a força da ideia notável. O pessimismo da inteligência pode significar também esse eceticismo, que tem de ser praticado por quem conhece as precariedades da natureza humana. Há mais ou menos o tempo, o otimismo na ação me importa. E, devo dizer, que ele me deu ao longo da vida. O otimismo na ação. O otimismo na ação é o que devemos ter, a meu ver, nesse momento. É que cabe, ele significa esperança verdadeira, mas baseada em dados concretos, certas manifestações que estão acontecendo no país mostram um caminho. nós temos, eu acredito sangramento, começar por Lula, que é o único grande líder popular brasileiro, nós temos a obrigação de levar adiante essa consigna, a consigna do otimismo na ação. Preciso combater valentemente, porque nós estamos vivendo os efeitos de um golpe feroz que está destruindo o país. Não é só as próprias empreiteiras que fizeram coisas notáveis, não sei, o Porto de Mariel, para o Antônio, seria ser um orgulho brasileiro. certas obras na África, orgulho brasileiro. Petrobras, coisa extraordinária, coisa extraordinária, ele não tem um projeto até muito curto. Depois do governo Fernando, ele ficarou, iria privatizá-la. Iria privatizá-la, ele já queria começar por onde essa turma está terminando. Aliás, a aliança entre tucanos e peregrinos está entre efeitos. Vem os tucanos, esse pássaro que não voa e que diziam ser de esquerda, mas esquerda sim, muito agitada, muito aguerrida. viraram o melhor instrumento, eu não digo na direita, porque, não sei, Adenau era de direita, Degasper era de direita, eu não acho que é um pecado ser conservador, eu não encaro isso como um pecado mortal. Agora, aqui, estamos falando da Casa Grande, eles se tornaram com os melhores intérpretes da Casa Grande, os lutando. quantos têm eles, nós sabemos que são eles, é uma padrinha, Totó e Ina e Fernando Provençano, para citar dois italianos, fariam melhor do que eles, mas muito melhor, com muito mais eficácia, com resultados muito mais constipos, e muito mais sedutores que eu concordo. agora, nesse momento que eu vou terminar, eu quero dizer que há um lance no ar, além daquele que me anima, por exemplo, das manifestações contra a Previdência, mas ainda mais das que hoje em Montenho são exemplos para nós que nós consideramos brasileiros mais avançados, mais modernos, e Montenho vem um grande exemplo, um grande excepcional, o dia disse ao Lula, vai para Garanhuns, ele não quis me ouvir, mas se ele tivesse ido, imagina o que aconteceria em Garanhuns. Bem, mas há um outro prospecto que é tão animador quanto que ao mesmo tempo me faz rir, facilita, precipita, estimula a realidade, abriga ele, abriga ele, que está se instalando em Brasil. Ele, mas, mesmo estupidamente, está a descobrir que a Lava Jato não visa somente de Lula e o PT e destruir o Brasil. Não! A Lava Jato visa também o Tucaná, visa também o PMDB. Então, então, é preciso cuidar que certas coisas possam acontecer. Então, ele propõe o quê? todos os tratamentos não devem entrar no processo. Ele está certo. Não deveriam tão pouco as delações no fundo a se considerar como foram estorquidas. Mas, mas ele está certo porque eu estou sendo processado de Marmendes e segunda-feira passada prestei meu depoimento do interrogado por crime. É calúnia. E, a certa altura, a Luísa simpática, simpática, não sei, Ela me encarou e disse, mas o senhor tem alguma desavença com o ministro de Marmendes? Ela disse, não, eu nem o conheço pessoalmente, nunca fui apresentado graças a Deus. eu garantei a vocês que desculpam, eu vou passar a dizer. Agora, eu acho que um juiz que age enorme a favor politicamente, a favor da política, age como um político é um pobre me agradável. por outro lado, se ele não for dar a tobeira, ele age como tal. A Luísa Rio, que, eu, acordado, depois me ligou, para me dizer, foi ótimo, porque a Luísa Rio, a Luísa Rio, ela simpatizou como você. Bem, amigas e amigos, aqui estou eu, aqui estou eu, de uma instação, muito de uma instação, e muito confiante na incrível capacidade de liderança deste velho amigo Lula, conheço há quase 40 anos. Daqui a pouco celebrando esse aniversário. Infelizmente, botarão a ele as nossas mulheres. Amém? Obrigado, vindo perto, Zé Luísa, gostou de você, você percebe que aqui também todos gostaram de você. Eu vou agora, antes de, peço que todos sentem, antes de encerrar, o presidente Lula vai dar uma breve salvação a vocês. Ô, Mino, você não tem que ter preocupação com a gravata, porque eu passei 27 anos dentro de uma fábrica, e não me acostumei com o macacão, mas a gravata foi apenas três dias e eu já acostumei. Então, você não tenha, não tenha preconceito quanto a gravata. Olha, eu tinha dito ao Rivo Alcão que eu não estou, não, eu tinha até medo de falar que eu não estou bem, porque aí a manchete é que o Lula está doente. Mas eu tive uma, como chama, uma virose essa noite, eu nem vim aqui, eu vim porque eu tinha que prestar conta da manchete. e... Ô, Mino, eu... eu acabei de assistir quatro filmes daquele livro do Renato Padura sobre Mário Cônes, que é o investigador. e o que é que eu percebi é que lá tem um crime e depois do crime o cara sai para investigar e acha quem cometeu o crime. Ela vai jato, ela não precisa do crime. Primeiro ela acha o criminoso, e depois ela tenta colocar o crime em cima do criminoso. É totalmente diferente. E para isso eles fizeram a coisa mais sem vergonha que aconteceu nesse país. Porque um juiz que precisa da imprensa para execrar as pessoas que estão citadas junto à opinião pública para depois facilitar o julgamento, porque depois que eles executam uma pessoa no Jornal Nacional, na Record, na Bandeirante, na Globo News todo santo dia, na Folha, no Estadão, no Globo, em tudo que é jornal, em tudo que é site, depois que eles executam as pessoas, tem gente que não tem coragem de sair de casa. Tem gente que não tem coragem de sair de casa. O que que eu acho? Quando se trata de denúncia de corrupção, normalmente, a primeira reação das pessoas é ficarem com medo. Sobretudo quando sabe que o Jornal Nacional em pouco mais de oito meses deu 16 horas no Jornal Nacional de acusação ao Lula. Então, todo mundo tem medo. Eu digo sempre que o Congresso tem medo, o Poder Judiciário está com medo. A sociedade está com medo. Ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. A Política Federal, que é uma instituição que eu aprendi a respeitar e a fortalecer, na hora que ela invade a casa de uma pessoa sem nenhum critério, com a magra, na minha casa, entraram com máquina fotográfica no peito, marca de filmar. e já deram para ver, já fazer um filme com a filmagem que eles fizeram na minha casa. Que pega o iPad de três netos meus e já faz mais de um ano e não devolve os iPads. Que eu precisei fazer uma briga para conseguir rever os meus discursos. Mas tem o iPad de três netos, que deve ter aquele joguinho que a molecada hoje com três anos já joga e não devolve. na sede eles vão tentar encontrar um jeito de dizer que meus netos com aquele joguinho estavam, sabe, trabalhando alguma coisa na Lava Jato. Então, me incomoda exatamente isso. Primeiro você criminaliza, sabe, a pessoa e depois você fica procurando o crime para incutir naquela pessoa. Eu tenho dito, o Rui, que eles deram um azar. Um azar muito grande porque foram mexer com quem eles não deveriam ter mexido. Nem o Moro, nem o Delayol, nem o delegado da Polícia Federal tem a lisura, a ética e a honestidade que eu tenho nesses 70 anos de vida. Duvido que eles tenham. E eu estou eu estou com a expectativa para saber qual vai ser o crime imputado a mim. Qual vai ser o crime? Eu estou só aguardando porque eu tenho eu tenho dito todo santo dia eu duvido que tenha um empresário que está solto, que está preso, sabe, que diga que um dia o Lula pediu 10 centavos para ele. E não é porque eu sou santo, não, é porque eu tenho um critério político. Eu acho que quando um dirigente político pede dinheiro para um empresário, ele perde a condição de respeito com aquele empresário e fica com uma relação promíscua com aquele empresário. E eu nunca permiti que nenhum empresário fizesse isso comigo e sou amigo de muitos empresários. E não tenho vergonha de dizer que tenho muitos amigos empresários. E estou aguardando o julgamento. Esse debate que você promoveu aqui, que o PT promoveu, é muito importante para mostrar o outro lado da Lava Jato. A Lava Jato é uma moeda que tem a cara da Globo, que tem a cara da televisão, outras, que tem a cara dos jornais, que tem a cara da Veja, da Época e da Isto É, que tem a cara do procurador, que tem a cara da Polícia Federal, a cara do Moro e não tem a cara do povo que está sendo prejudicado. Então, eu acho que esse seminário aqui, eu acho que é importante ele, além de você dar o telefone para o Fernando de Moraes pedir socorro à meia-noite, criar uma UPA de atendimento à Lava Jato, eu acho que ele é importante porque vai fazer vai fazer com que nós, petistas, aprendamos a ter uma coisa que é um pouco de coragem. Quando alguém dizer que o amigo nosso é corrupto, na falta de prova, a gente tem que estar do lado do amigo da gente. A gente não pode, a gente não pode achar, a gente não pode achar que a gente é honesto. Aquele caso é com o Rio Falcão, então ele que estiver. Aquele caso é com o Zé Maria, aquele caso é com o Lula. Assim, a gente não constrói a tal da sociedade solidária que a gente um dia sonhou a construir e construímos esse partido. A segunda coisa que eu acho é que eu não me lembro em momento algum da história do regime militar que a gente teve tanta dificuldade de conhecer o habeas corpus como nós temos agora. Aliás, foi negado o habeas corpus do Bacar agora pelo ministro Fachin. Ele já está preso há quanto tempo? Dois anos. E ninguém consegue, ninguém consegue o habeas corpus. Virou uma coisa a ponto do TRF4 lá de Curitiba, lá de Porto Alegre, dizer que a Lava Jato tem o direito de agir, sabe, sem cumprir todos os ritos, sabe, normais de um processo. Ela tem que agir da forma que entender que deve agir, por isso pode aprender, pode investigar, pode ir para o escritório de advogado, pode fazer acusação, pode vazar para a Veja, para Isto Época, para a Globo, pode vazar, que não tem nenhum problema. Agora, se o Eduardo Guimarães vazou uma matéria que tantos outros já tinham vazado, é crime. Então, eu queria só dizer, Rui, que eu estou muito tranquilo, acho que o PT tem a obrigação de lá no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, brigar um pouco mais por essa causa. Eu sei que já tem gente brigando muito, mas é brigar. A gente não pode deixar de aprovar a lei de abuso de autoridade porque ninguém está acima da Constituição, ninguém está acima de Deus. O que nós não podemos, eu, eu, quando fui candidato em 2002, eu fui no estaleiro que era Bracel, naquele tempo, lá em Anga dos Seis. Era um estaleiro que a gente encontrava metalúrgico vendendo cerveja com isopor na praia, porque era um estaleiro que já tinha tido oito ou nove mil pessoas e que estava relegada a pouco menos de seiscentos trabalhadores. A indústria naval, que na década de 50 foi a segunda do mundo, só perdendo para o Japão, chegou no ano 2000 com apenas dois mil trabalhadores na categoria. Nós dissemos que íamos recuperar a indústria naval. A engenharia, sabe, do ex-presidente da Petrobras da época que morreu, que Deus o tenha, dizia que eu era ignorante, que eu estava plefando, que a Petrobras não tinha. Nós fomos no clube de engenharia, fiz reunião com os engenheiros da Petrobras e nós conseguimos fazer plataforma, conseguimos fazer sonda, conseguimos fazer navio aqui no Brasil e conseguimos aprovar a lei de conteúdo nacional. A indústria naval chegou o ano passado a ter 82 mil trabalhadores. Já está com apenas trinta e poucos mil. Porque é preciso encomendar na Coreia, é preciso encomendar na China, é preciso encomendar, sabe, na Singapura. menos no Brasil. Ou seja, porque voltou a predominar o complexo de vira-lata, o complexo de pequenez, o complexo de que nós não temos que nos meter a fazer aquilo que a gente não sabe. Uma vez eu fui conversar com o embaixador, não vou falar o nome dele, mas eu, quando tiraram o Bustani da agência de armas químicas, eu fui conversar com o embaixador, por que tiraram o Bustani se ele tinha sido indicado por unanimidade para a agência. Aí o embaixador me disse o seguinte, o Brasil não tinha que ter aquela agência na mão, o Brasil não põe dinheiro, quem põe dinheiro é os Estados Unidos, então tem que estar na mão dos Estados Unidos. Ou seja, quando na verdade foi a maior mentira do século XXI, foi a guerra do Iraque, o Bush mentiu do povo americano e o Saddam Hussein mentiu mais ainda descaradamente, porque não tinha arma química porra nenhuma e não teve coragem de dizer. Então, eu vou parar de falar e dizer para vocês o seguinte, eu vou nessa briga até o fim. Eu não tenho negociada, eles vão ter que provar. Veja, em 2005, eu era presidente da República e estava a questão do mensalão. Toda quinta-feira passava Gilberto Carvalho, passava André Cíncia, passava Ricardo Cote, passavam outros ministros na minha sala. Amanhã, a capa da veja vai ser sobre tal coisa. E aí ficava o terrorismo quinta, sexta, na sexta já saía na internet, no sábado saía no Jornal Nacional à noite, domingo, e na semana foi a cobrir até outra quinta. Isso foi anos e anos e anos. Era um ritual. Quinta, a fofoca, sexta a matéria, sábado na televisão, domingo jornais e na semana jornais. Foi durante cinco ou seis anos consecutivos. Agora, agora está a mesma coisa, eu nem sei qual foi a manchete de hoje, porque quando a imprensa soube que você ia fazer esse seminário aqui, ela deve ter preparado alguma coisa, que ele sempre prepara alguma coisa para evitar suprosição. Vazamento sobre a Dilma. Todo dia faz. O que a gente tem que fazer, gente? Nós somos um partido, nós fomos criados para mudar a história desse país. Nós fomos criados para mudar a história desse país. Nós não fomos criados para ficar com medo. E nós fomos criados também para agir corretamente. Se algum culpeiro nosso cometeu um erro, quem comete erro, paga pelo erro que cometeu. Mas essa instituição é muito forte. e ele tentar, como aquele delanhol, dizer que, sabe, o PT foi criado para ser uma organização criminosa e quando eu fui montar o governo era para montar uma organização criminosa. O que aquele moleque conhece de política? Ele nem sabe como é que se faz o que se monta um governo. Não tem a menor noção. Ele acha que sentar em cima da Bíblia dele está a solução de tudo e não dá. Então, eu, querido Rui Falcão, estou... Agora vamos começar outro processo contra mim, que é o de dizer que eu tenho que ser vetado para ser candidato porque eu... Num processo de antecipação de campanha. Foi feito um visto, foi feito um vídeo comigo numa academia e aí não sei quem colocou uma música. Não sei se é do Chico a música. Eu estou voltando, não sei das quantas. E aí eles estão alegando que aquele vídeo é antecipação de campanha. Monteiro é antecipação de campanha. Avenida Paulista é antecipação de campanha. Então, deixa eu lhe contar uma coisa, gente. Seria muito menos dispendioso para o Brasil. Se eles querem pegar o Lula, não estraga o Brasil, enquanto o pretexto que o Brasil é muito maior do que o Lula. Tem milhões de pessoas que tinham subido um degrau na escada social, já caíram. Já caíram. Já estão numa pendiva desgraçada. Os empregos estão desaparecendo. Eu disse na Avenida Paulista que quer ter dinheiro para a Previdência, gera emprego, aumenta o salário mínimo e aumenta a folha de pagamento dos trabalhadores. Não é cortando o orçamento e vendendo o patrimônio público. Então, eu estou mal mesmo. Eu vou embora agora, vou passar no mérito que não é, senhor Bernardo. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, olha aí, pode ter certeza que eu vou brigar até as últimas consequências. Dia 3, eu tenho um depoimento lá em Curitiba, estarei, 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 não, nunca tive um comportamento acima da justiça, nunca achei que eu mereço ter algum privilégio, nunca, vocês viram, ter de respeito com alguma instituição dessa fiscalização, porque fomos nós que as fortalecemos todas. Quem tem prestado depoimento para mim é o Antônio Fernandes, que foi o procurador do meu salão. Ele foi lá e o procurador teve a ousadia de perguntar para ele, por que o senhor não mandou prender o Lula? Ele falou, porque eu não tive prova e prender alguém sem prova é política e eu não estava lá para fazer política. Sabe, foi, eu tenho envolvido muita gente, muita gente, eles agora, só para ter ideia, eu não estava mais no governo, tem um processo, que eu sou responsável pela compra do avião caça da Suécia. Eu já não estava no governo, a primeira que sabiam aceitar a sua opinião, eu não teria comprado esse, sabe? E segunda, eu não tinha que dar opinião, ela era a presidenta da República, eu tive o direito de comprar, não comprei, porque eu não achava justo comprar um avião faltando seis meses para deixar o governo. Celso Amorim, Marco Aurélio, eu, tínhamos uma outra ideia e eles estão tentando criminalizar tudo. Não falta notícia para eles criminalizarem. Então, quando vocês pensarem, podem saber o seguinte, o Lula não tem medo. Obviamente que eu tenho preocupação com a democracia, eu tenho preocupação com a democracia, eu tenho preocupação com a destruição do país, eu tenho preocupação com a entrega da Petrobras. É importante lembrar, Maria, que em dezembro de 2010, nós fizemos a maior capitalização da história do capitalismo mundial, feito na porta da Bolsa, na Bolsa de Valorio de São Paulo, porque nós tínhamos orgulho da Petrobras e a Petrobras é uma empresa que tem que servir para alavancar o desenvolvimento tecnológico nesse país. Se eles não pensam assim, eles que se candidatem, ganhem o governo e mudem. Mas não tentem mudar condenando quem fez diferente. Não tentem condenar porque nós não aceitamos isso. Eles não estão julgando o crime, eles estão julgando um jeito de governar. eles são contra investimento do Brasil no estrangeiro, são contra investimento do BNDES, são contra qualquer coisa. A única coisa que eles não são contra é dinheiro para a instituição deles. O resto eles são contra. Então, gente, Rui, parabéns pelo seminário. Eu acho que isso aqui era necessário, era necessário. E eu, me parece que você convocou toda a imprensa, internet. Vamos ver o que vai sair amanhã porque eu espero que a imprensa que vem aqui não seja aquelas que vão dar notícias do lado de lá, mas dê pelo menos a verdade do depoimento das pessoas que fizeram aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês, companheiros. Obrigado.